Pessoal, essa conta são três pessoas que têm acesso, quatro, né? É eu, o Manito, o Saralap e agora o Comanche. Aí, quando eu fecho a live, normalmente alguém loga, mas seja lá quem tá logando, dá raiva porque o cara não deixa nem pra fazer a missão de óleo. E aí, tipo, a conta passa a noite inteira parada no castelo de bicho. Não, mano, ó, se a conta fizer todas as missões de óleo, são 720 óleos, velho. Você faz por dia. 720 óleos só de missão, no automático. Você só põe o boneco pra bater e vai dormir. É inimigo da progressão. E aí você para pra ver, você passa o tempo todo com a conta rasgando o ticket pra pegar óleo no pico. Aí você rasga o ticket pra pegar óleo na praça. Aí você vai na torre da dominação pra pegar óleo. E aí dentro do mapa, dentro do... no servidor, que o bagulho faz automático, que não precisa você tá lá, aí o cara não põe pra fazer. Aí sabe, eu vou falar com ele. Eu vou falar, pô, mano, põe o bagulho pelo menos pra fazer óleo. Eu sou piloto, né? Mas não custa nada, né? Essa conta, ela perde. Ela perde PVP na diferença de level, né? Porque o level influencia. Não tem como dizer que não influencia. O fato do cara ter ali um... uma pedra a mais, uma espectro a mais, duas orbe a mais. Isso dá, no final, dá um diferencial. Não tem como dizer que não, porque dá, pô. É a conta básica que eu faço. Se você tem uma pedra a mais, ter dois, que essa pedra seja ruim. Mas que você tenha ali, é... 60, 70 de evacrítico, é uma diferença. Você tem que tirar. Aí tem as orbe, né? As orbe que também dá uma diferença muito grande. Eu acho que o mais roubado é a orbe, porque é como se você tivesse mais dois pets a mais. Dependendo dos status que a orbe dá. Então, ele deixa... ele deixa de matar alguns bonecos por essa diferença de level. Quando ele... quando ele queria... Teve uma época que ele queria vender o Rivotril e pegar uma conta mais forte. Aí a gente foi olhar o mercado X-Draco. Cara, não tinha conta no X-Draco que tivesse os status nem que seja parecido. Mesmo com mais levels, tá ligado? Então, tipo, ah, mas essa conta aqui tem level 55, cara. Mas os status dela não chegam nem aos pés nos status que essa conta tem. Não tinha. Então, eu falei pra ele, cara, não vale a pena. Você vai comprar uma conta de level, mas com os status podre, tá ligado? Você vai passar raiva. Você vai gastar pra caralho pra poder arrumar os status dessa conta. Correr atrás de pedra, caixar pedra, caixar um monte de coisa, tá ligado? Então, eu falei, é mais fácil o pau boneco, tá ligado? Aí começou aquela brigaiada de Torre 1. Padrão que todo mundo conhece. E na minha opinião, a melhor coisa que ele fez foi o pau boneco sair da Torre 1. A melhor coisa, tá ligado? Aí agora, o boneco, provavelmente essa semana, ele vai entrar num descanso merecido. Então, ele vai conseguir pegar uns recursos ali. E aí, eu não sei se ele vai focar em level. Mas ele pode querer focar em level e falar, Batata, vamos pegar essa semana aí, que a gente vai estar tranquilo. Ou esse mês, e vamos puxar os 140. Então, tipo assim, vai progredir mais. Não, as pedras dele ainda não são perfeitas. O Marita, ele tem... Quem faz build é ele. Tudo que faz é ele. Mas, tipo assim, ele tem as convicções dele, tá ligado? Então, no meu caso, eu faria um deck de esmagamento pra Arbalista. Porque, por exemplo, tem conta que eu bato de sua própria esmagamento. Conta muito forte, claro. Ontem no Sabuque, por exemplo. Eu coloquei o deck pra bater no Zuzuquinho, só entrava esmagamento. Mais nada. Se eu tivesse um deck de esmagamento, eu daria muito mais dano. Eu ainda acho que, pra qualquer classe, o esmagamento é um dos status mais roubados que tem. Porque ninguém builda resistência ao esmagamento. Então, eu ainda acho um dos status mais roubados. Então, tipo assim, ele não tem um deck de esmagamento. Ele não tem um deck de dano de habilidade. Que hoje é o que todo mundo usa, dano de habilidade. Ele não tem, tá ligado? Ele tem as pedras dele aqui, ó. Se você contar, é isso aqui, ó. São essas pedras que ele tem. É o deck dele. Ele não tinha dano de... Ele não tinha deck de precisão. Deck de precisão foi eu que fiz, tá ligado? Que eu criei. Ou ele tinha e, sei lá, desfez. Mas deck de precisão foi eu que criei. Mas ele ainda não tem as pedras perfeitas. Ainda pode melhorar muita coisa. Eu jogo por amor, ô Xabal. Vamos falar quanto que a gente recebe, né? Essas coisas a gente não fala, não. Você vai me pagar mais? Se você for me pagar mais, eu tô com... Eu tô com algumas horas disponíveis ali. Ué, faz sua proposta. Pode é que você joga na Sheet Down, cara. Aí é o que quebra. Por que você não pula o muro? Jogar na Team Yami? Arrumar uma vaguinha pra você aqui. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real. Mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias. Mais de 100 buffs PVS. Mais de 100 buffs PVPs. Com mais de 300 tiros de visual de arma. De 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax. Do Mira para o Nightcrow. Auxilando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição. E garanta logo o seu pacotinho com desconto.